Olha o mapa aí, olha como que é. Olha que legal, o trem mano, como que é. Se liga na pontezinha como vem. Olha a visão, filho. Olha isso aqui mano. Consegui essa pontinha ligante e reta aí, você é louco? Rapaziada, rapaziada. Não tem nada de comer aqui. Vamos descer o inferior agora. Aí ó, a gente fez esse percurso aqui ó, superior. 1.500 km. Se liga ó, foi tudo isso, até a bandeira que era aqui. Agora o inferior é isso aqui ó mano. 1.400, tá bom. Começa, sei lá onde a gente está, mas vai dar essa volta aí rapaziada. Vamos embora. Vamos ver uma feirinha ó, que levou lá. Que louco hein mano. Imagina o preço. Aqui tem vários ó. Olha lá. Primeira escadaria. Olha lá do lado, ele é grato aqui mano. Olha aí. Olha o outro onde está. Que cara da água. Olha o que deve estar pegando ali. Parece um desenho aqui mano. Fala rapaziada. Iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje é dia de estar desbravando as cataratas lá do Argentino. E vamos ver qual que é. Ali que eu estava vindo é fila para comprar o ingresso. Aqui é para os passeios. O passeio está R$18 parece. E a entrada é aqui ó. A gente já vai estar entrando aí. Vamos desbravar aí e ver como que é. Parece que... Parece não né. O bagulho é daquele jeito. Olha o mapa aí ó. Como que é. O bagulho é doido mesmo hein. Você é louco. Mas como que vamos rapaziada. Já vamos estar entrando. E vamos desbravar aí. Estamos liberados hein. Aqui eu já não sei se a gente vai pegar ônibus. Ou se a gente pegar... Ou se a gente vai pegar carrinho. Sei lá. Trenzinho. Estou falando parece. Mas vamos ver. Aqui é grande hein mano. Falaram que a gente vai andar pra caramba até chegar nas cataratas. Então vamos ver. Olha como que vem essa parada aqui hein. Mas parece ser bem maior do que o lado brasileiro. Aí ó. A entrada tá ali. Chegando bem no começo tem o centro de visitantes. Aí pra quem quiser fazer passeio de barco tem essa fila aqui ó. Tá R$220 parece. Minha irmã achou que era R$18. Falei no bugu. Já ia fazer mas... Ela chegou aqui na fila tá R$220. Então... Nossa. Mas tá aí ó. Eu não sei qual que é a rota também ó. Mas tem... Tem um mapa ali. A fila tá grande. O bagulho deve ser bom. Mas... Nossa. Deixa pra próxima. Agora a gente vai... Vai procurar onde que ficou... Qual era o carrinho aqui né mano. Não vai ser ônibus igual ao último. Então... Estamos seguindo aqui ó. A manada. E vamos ver... Pra onde que é. Mas tem chão aqui ó. O bagulho é grande hein mano. Ó. Tem um... Um restaurante ali pra comer. A praça de alimentação ó. Umas budigangas aqui pra comprar ó. Ali também mais loja. E a galera segue reto aí ó. Olha que da hora mano. O bagulho é bonitinho. Ó. Da hora hein. Ali tem alguma coisa. Sei lá o que que é. Ó aqui é muito grande mano. Se eu for gravar tudo pra vocês. Vai dar duas horas de vlog. Então... Tem como não rapaziada. Vou ir mostrando pra vocês só as partes mais importantes que isso. O bagulho é doido aqui. Ó. Território... Yagareté. Da hora. A lojinha aqui que deve ser o olho da cara. Se bem que mano. Do lado da Argentina rapaziada. É muito... Tudo mais barato. Cê é louco. O bagulho é da hora aqui. Agora vou esperar a galera né. Que... Adora comprar gastar o dinheiro. Vou ver que eles vão pegar ali. Depois a gente segue. Segue viagem. Não dá pra se perder. Legal aqui hein rapaziada. Tem saída pra lá. Tem pra cá mano. Tem pra lá também ó. Mas é só se seguir a rapaziada que tá com o mochilinho nas costas aí. Que cê vai cair no lugar certo. Chegamos aqui na Estacion. Estacion Central. Calma. Provavelmente é aqui que a gente pega o ônibus. E já cai pras cataratas lá e... Aí o bicho começa a pegar. Mas é da hora aqui mano. O bagulho é realmente um parque. Não tava esperando isso não. Porque o outro eles já te deixam na... Do lado do Brasil. Os caras já te deixam na... Tipo na ponta da trilha pra descer pras cataratas. Aqui os caras te deixam aí tem... É um parque mesmo isso aqui mano. O bagulho é da hora ó. Aí por onde cê passa tem um lugar pra se gastar dinheiro. O bagulho é doido aqui. Eu acho que pega o trenzinho ali. Vem. Vai pegar o ônibus aí? Isso. Vai, saindo agora. Ah beleza. Esse cara me brecou ali mano. Tem que pegar uma senha pra entrar no trem. Descobri que é um trenzinho rapaziada. O bagulho é bonitinho mano. A gente tá pegando a senha ali. Não tem que pagar nada. O que cê só paga é a entrada pro parque. Agora aqui cê... Pros passeios cê só paga... Se você for andar de barco pá. Mas até as cataratas aí é tudo de graça. Agora cê tem que pegar a senha. Eu acho que é no... Nesse totem aqui que tem uma rapaziada. Não sei na verdade não mano. Esse parque é lá no começo onde a gente tava. Vão ter que pegar a senha. Aí a gente volta e eu mostro pra vocês como que é o trenzinho. O bagulho é bonitinho mano. Um trenzinho verde. Aí ó. Aqui que imprime o ticket. Deixa eu ver. Bom dia. Até mais. Obrigado hein. Tchau. Esse ticket aqui ó. Saiu 11h40. Tem 15 minutos. É só passar e falar com outras pessoas são que ele já imprime na hora aí. Marcha. Olha que da hora o trem mano. Como que é. O bagulho é grandão mano. Olha o tanto de jeito que tá vindo. O bagulho é o maior filho filho. Vou pegar aqui na frente. Vamos ver como que é. Vou pegar uma visão boa aí pra vocês irem pegando a visão filho. O bagulho parece que eu tô... sei lá filho. Diferentão né mano. Parece que eu tô em outro país. Mas na verdade eu tô né. Olha. Tinha esquecido rapaz. Olha que da hora essa parte mano ó. Olha que da hora hein. Olha que da hora hein. Olha que da hora hein. E aí E aí E aí Chegamos hein, o bagulho da hora Essa estação aqui vai dar pra mostrar pra vocês melhor mano, na volta, quando a gente vai voltando Porque dá pra ver o trem chegando Bonitinho hein mano, acho que agora é indo reto aqui Tô seguindo a rapaziada né, acho que é indo reto Tem dois circuitos aqui ó, superior pra cá Esse aqui é o que será? A galera que tá vindo de trilha pra cá, 200 metros caminhando a gente já caiu na primeira Estamos chegando já hein, ó Aqui tem uma passagem Ah ela mesmo Aqui a galera senta pra descansar acho Ah não, ali o circuito inferior Aqui é o superior Acho que a gente vai fazer o superior agora e depois o inferior Vamos pro... Ó gente, vai fazer o superior agora Vamos fazer esse aqui Ó, que incrível, tá quente hein filho Ave Maria Vamos seguir essa Depois voltar e fazer essa Acho que esse aqui é o caminho Se liga na pontizinha Se liga na pontizinha como vem Isso é louco, doideira hein mano Luz é Ó lá Só queria dar um mergulho mano Tá quente Esse com força Ó lá Acho que aqui agora é Tranquilinho o caminho Essa daqui mano É mais longe do que a do Brasil Só que o trenzinho já deixa na porta mano Pelo menos aqui ó Por enquanto a gente andou Acho que nem o KM Tranquilinho Ó Pra lá tem um... Tinha um caminho Bloquearam Acesso Vamos ver se a galera Toto filma aqui Tá pro Ah ali o inferior ó Ah Depois a gente vai cair lá eu acho Mas aqui é só uma pausa Acho que Tem mais caminhada pela frente não Bonitão hein Aí o percurso vamos seguir E em frente Deixa eu ver aqui a vista Se tem alguma coisa aqui Que tem uma galera Que tá tirando foto também Então deve tá dando pra Pra ver alguma coisa por aqui Vamos ver Ah não Aqui é mais o verde mesmo ó Tá pro Olha ali Uhul Ó Caramba mano É muito forte essa correnteza Tá maluco Ó que tá ficando mais bonita a vista hein ó Tá Estamos chegando mais perto de lá Ah tá Agora entendi A gente vai chegar até lá ó Rapaziada ó Ó a ponte lá ó Olha só Olha só agora que eu vim Caramba 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 Ok Então tem chão aí lá rapaziada ó Vamos andar daqui Até lá Depois lá ó Lá naquela ponta lá Tem uma rapaziada lá ó Vamos chegar lá Ah então agora entendi A parte de cima aqui ó É argentina A gente tava lá ó Na brasileira Aí a gente cai lá na parte de baixo Vamos ver isso aqui Você é louco mano Olha isso aqui Pega a visão filho Olha Você é louco mano Vou brotar ali filho Olha Vai dar pra ver de baixo também ó Olha a queda d'água Olha isso aqui Nossa senhora É um bagulho sinistro Ó Corta ele lá em baixo Aqui pega a visão toda Olha isso Olha lá ó Olha lá ó Olha o escudo ali ó Ó Ali é o outro lado lá ó O brasileiro Ó Ali é os técnicos Aquela galera Aquele bagulho rosa ali ó O hotel mano Sinistro Vamos chegar lá hein Ó A ponta tá ali já ó A bandeira da Argentina Ó Aquela ponta Tamo seguindo aí Mas tem como mano O bagulho demora demais Você vai parando Nossa senhora mano Olha isso aqui mano Isso aqui mano Isso aqui é o paraíso rapaziada Tá maluco já Esse aqui é o ponto final desse lado Mas pega a visão mano Olha isso Olha Ó Vou mostrar pra vocês mano Aí agora a gente dá a volta por trás E cai daquele lado ali ó Olha isso Olha Pensa num bagulho bonito mano Olha isso Agora vamos dar a volta e vamos cair lá A travessia aqui pro outro lado ó Todo lugar que você vai aqui mano Todo lugar que você vai aqui mano É bonito Tem nem como O bagulho é sinistro Olha na frente Olha isso mano Olha Luz é Crego Pega a correnteza filho Será que é fraca? Fala pro outro lado Olha lá Olha Olhando daqui ó Nem parece que Tem uma queda de enganche ali ó Olha Olha aqui é tranquilo hein Olha Até assim parece que é uma régua Essa aí é louca já Cavernoso isso aqui mano Cabuloso Aqui não é onde eu tava pensando ainda não Ah não Na verdade é A gente só atravessou pra aquele lado Mas eu pensei que aqui a gente já seguia reto Caia pra lá Vai ser que seguindo reto ali então Aqui é pra ver a A paisagem desse lado aqui ó Aquele jeito ó Bonitão né Mas aquele outro lado ali é mais bonito E aí você consegue ver tudo isso aqui ó E esse lado aqui fica escondido Agora sim estamos indo pra Pra ponta lá Que tem a bandeira argentina Esse é o caminho Eu acho né Vamos ver Travou a esteira aqui rapazes É a nota de gente mano Ó tá lotado ó Acho que é só pra ir até a bandeira lá mano Espero que não Porque isso é louco filho Agulho mortinho ó Tá maluco Tá bem lindo né filho Mas vamos ver Eu espero que Sei lá mano Acho que é só de ida Pelo menos aqui é só a galera que tá aí E por voltar é outro caminho Então Tá bagunçado isso aqui hein pô Tá tal ó Vamos ver Olha essa parte mano Olha essa parte mano Olha os barcos lá Aquele são charolhos Certo no outro Olha isso Vai vendo rapaziada Por isso tem tanta gente parando aqui ó Não entendi Ah A fila é maior Era maior aqui ó Já travada aqui Porque a galera tava Tava gravando Mas daqui pra frente já tá de boa Vê se tem que aquela Ficou na poça inteira pra Até a bandeira ó Essa soada pra gente Tá Tá uma solução mano Hoje tá bom hein Porque aqui dá umas molhadas Às vezes Mas com o calor que tá Tá duro Olha os caras Mano acabei de parar pra ver a gravação rapaziada E tá mó barulho de água né Acho que vocês não vão ouvir nada que eu falei lá na ponte Mas tá bom Vamos seguindo Estamos chegando lá Já tá ali a bandeira Mas sei lá o que nem como não parar nessas partes aqui ó Olha isso Olha que doideira rapaziada Louco hein O bagulho é doido aqui também hein E a cara é doido Eu falei que achei a parte do Brasil mais bonita Mas agora eu tô na dúvida hein Essa trilha aqui de cima é muito bonita mano Essas fontes Olha isso Estamos na reta final agora hein rapaziada É só seguir essa pontinha gigante reta aí Cê é louco Tô usando O bagulho é daora rapaziada Mas dá uma cansadinha mano É que querendo ou não você Todos os dias que você tá aqui na Argentina A Paraguai ali está andando então cê é louco Chega uma hora que só por Deus O bagulho cansa demais Mas vamos seguindo aí ó Mas vamos seguindo aí ó Essa reta aí E a parte inferior ainda hein Estamos só na superior rapaziada A inferior eu não sei como que é não Nem aqui eu sabia também mas vamos que vamos Esse vídeo aqui vai ficar longo então Já se preparem O bagulho vai estar naquele jeito Acho que vai dar uns 30 minutos Não sei não Vamos ver Olha lá Chegamos rapaziada Chegamos rapaziada Chegamos A tal esperada bandeira A Argentina A casa dos irmãos Manos Aaaaaah Rapaziada Nossa tá abarruada Espero que seja bonito sabe Olha lá a gente tava lá hein A gente deve ter uma vista ninguém hein Mas é Dá uma segurada aí rapaziada ó Ó a bandeira Vamos é Uh Uh Eu quero ver a vista ali Vamos ver aqui Isso aqui nos espera aí, nessa bela vista Vai dar pra ver a rapaziada de lá das cataratas do lado brasileiro Vamos ver, tem fila aqui rapaziada pra chegar até a ponta Vou mostrar de cima pra vocês É, tá bom Vamos ver ainda, vamos desbravando O lado brasileiro tá lá rapaziada Esse tempo todo eu tava mentindo pra vocês Eu não sabia, mas ó, tá lá Pensei que tava mais pra cá Vamos, por favor Não tem nada de comer aqui embaixo Bolacha, isso não tem? O bicho te pega na curva O bicho tá lá muito calma Desconfiado O bicho desconfia dele É, mas não queria ver uma Viu pertinho Pior que tem umas placas, mano Mostrando o que ele faz com a pessoa Ele tem raiva Aí tem uma foto ali de uma placa com a Mordida do bichão, você é louco Isso arregaçou Mano, tamo indo lá pra parte inferior agora rapaziada Então, vocês vão ver como que é Vocês, eu vou ver Vamos ver Vamos ver junto aqui Eu não faço ideia Mas aqui aí são as pontes mesmo Por enquanto é só os Normal assim Não tem umas quedas d'água Então, tá sendo mais do mesmo aí no vídeo Então, quando eu estiver chegando lá no inferior Eu mostro pra vocês Voltamos pro começo aqui, ó Garganta deu de água pra lá Só que tá fechada, né E o inferior é pra cá, ó Vamos descer o inferior agora Isso é louco, tô cansado já, hein Olha lá a brincadeira que aquele bichinho faz, filho Isso é louco Tamo seguindo em frente, hein A gente parou pra descansar, que isso é louco, mano Fui olhar aqui, a gente já andou 7km E só Deus sabe mais quantos que tem pra Pra essa catarata inferior aí Mas é só seguindo em frente ali, ó Onde aquela rapaziada ali tá indo E já era Não sei se é longa, se é curta também, hein Vamos tá vendo A parte de cima, por enquanto Mais que aprovada, se é louco Aquela trilhinha ali, sincera, hein Bagulho bonito A gente fez esse percurso aqui, ó Superior 1.500 km Se liga, ó Foi tudo isso, até a bandeira que era aqui Agora o inferior é isso aqui, ó, mano 1.400, tá bom Começa Sei lá onde que a gente tá, mas vai dar essa volta aí, rapaziada Vambora, ó É isso aí Mais 1.4 km Aqui é tipo uma saída, ó Parece um parque A galera que terminou os passeios já vai embora por aqui 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 é uma feirinha, ó Vou lá mostrar pra vocês E o circuito é Pra cá, ó Tem hotel Circuito inferior, ó 400 metros Pátio de comidas Isso aqui não é caro não, rapaziada Aqui do lado da Argentina Já fica mais barato que é em peso Mas, mano, eu indico vocês a vim com o peso, mano Os caras são cheios de... As conversão deles é doida, mano É sempre pra cima, então a vim com o peso que não tem, ó É igual do começo, ó Mesma fita, ó Aí, ali, ó Ali na frente a galera Dá uma descansada, pá Tem uns bagulho pra vender também Aí descansa, acha, come Fica de boa aí, sei lá Volta pra lá, pro circuito de novo Ou já espera o ônibus pra ir embora, né Sei lá Vai se você quiser aí, tá liberado, pagou Pagou, você pode fazer o que você quiser aqui Bora Vou seguir no percurso aí Pega a estrutura do hotel, mano Se liga, rapaziada Imagina O valorzinho que deve ser a diária disso aqui, ó Uma piscina aqui Uma piscina ali, ó Isso aí é louco, mano O bagulho é gringo, filho Olha isso aqui, que doideira, mano Ó Louco, hein, mano Imagina o preço Também está na cara do Gol, né, mano Você está pagando pela Exclusividade Mas seguimos nossa trilha aqui, ó Seguindo em frente aqui Por enquanto a gente andou 7km Eu acabei de olhar aqui no celular Então acho que hoje esse ciclo vai se encerrar aí Com no mínimo uns 20km e meio andado Mas vambora Olha, gostosinho Pelo menos aqui é cheio de planta, ó Vai, então, mais fresquinho Tirando que está uns 30 e poucos graus, mas está bom Olha quem voltou Olha os quartis Aqui tem vários, ó Olha lá Bichão correndo É por causa da praça de alimentação, né, mano Aí eles vêm aqui, ó Atrás do deles Tem vários, ó Um ali, um aqui, outro aqui Olha os bichão só atrás de comida Ó Bonitinho Tem vários, ó Tem vários, ó Tem a praça de alimentação Aqui tem esse bagulho Mano, está tão quente, rapaz Eu vou me juntar com essa criançada, pô Isso é louco Vou dar uma refrescada aqui, moleque O bagulho está louco Tem banheiro aqui também E... Seguindo para lá é o... É as cataratas Ó Será que é engraçado, mano Do lado os bichos aqui, ó O tamanho dos bichão Só comendo Primeira escadaria Ali atrás era só mato Então nem... Nem gravei para vocês, mas aí, ó Aqui já dá para ver o... O rio E se liga, ó Bonito, hein A queda d'água aqui embaixo, passando, tá? Vamos ver Qual é que é da parte inferior aqui Vamos abrir, ó Vamos dar a queda Segurar o celular com as duas mãos, né, tipo Imagina Ó Tão varas, mano Olha aí, ó Olha aí Ó Tão varas, mano Olha aí Olha a força disso aqui, mano Olha ali Vocês não vão conseguir ver direito, mano Ali tá... Ó O bagulho tá bruto ali, viu que foi É louco, mano Ó, tem banheiro, mano É louco, mano Olha o bagulho tá bruto aqui, mano Olha aí E olha a escadaria que espera a gente O bagulho é doido, né, mano? É louco, mano Nossa, o bagulho é bruto aqui, mano Olha aí E olha a escadaria que espera a gente O bagulho é doido, né, mano? Ó Aquela parte lá a gente viu de cima Eu acho Sei lá, na verdade Acho que não é não Vou confundir nesse par Ah, não é assim Olha a rapaziada lá, ó Ali, ó, na ponte A gente tava lá em cima Mais um vídeo lá de cima, não Agora que eu Eu confundi com a outra pedra que tinha ali Mas é não Porque a bandeira tá ali, ó Aqui não tem passagem, não Tá bonita, hein? Isso é louco, mano Olha aquela queda d'água ali, ó Pô, o maluco vem rasgando no barco, ó O bicho é doido, filho Nem tem ideia, será, mano? Vamos tacar um... Um barquinho ali nas catarates cobrados E aí, desculpa Ricardo Olha, vários, mano Um ali e outro Os caras vêm rasgando, mano, ó Fica vendo, ó Deixando o piloto suave Ele vai na triagem, mano, filho Ó Ó a correnteza Como vai? Como eles vão? Ih, velho, 200 por cabeça, olha Indo pra um passeio duvidoso Num lugar duvidoso Ó, põe embora Direto pra... Garganta do diabo Vambora Vambora Cada vez mais perto, hein? Ó o barquinho, ó Ó lá, ó Ó o outro, onde tá? Os caras são doidos, mano, ó Os caras são doidos, mano, ó Acho que é da água lá atrás, fora, o Tony E os caras aqui, ó Tirando uma onda Eles não vão só até aqui não, mano Eles vão até lá, filho Os pontos só até aqui tava bom, mano Mas os caras vão longe aqui, ó Deixa eu ver, vamos ver Eles vão A última vez os caras foram Não foram nada Não foram nada, não sei o que eles iam Mas os outros foram, ó Tem uns que vão até... Até a boca da... Da queda da árvore Aqui já tá garoando, hein Olha só a garoagem de rabo, né Olha a vista dessa passagem aqui, ó A gente vai pela canta aqui, ó Pegou pra esquerda Toma, ó Olha o arcoeiris aqui Olha o canta Bonito, hein? É Tá louco, olha essa passagem aqui, mano Da trilha aqui os caras chutaram o balde, hein, filho Tá louco Tá louco Lindo, 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 lindo Tá louco, vou até voltar aqui, aproveitar que eles pararam Olha isso Olha aquela parede ali, mano Tem cara d'água Tem cara d'água Olha o barquinho de novo Mais um arcoeiris, hein Que legal de cara A máquina de fazer dinheiro, hein Impressora, filho Olha lá, olha a vista, ó Ó, olha a queda Olha a queda, olha a tamanho da queda aqui E o bicho tá aqui no arco, ó A galera deve tá em choque, né, mano A galera deve tá em choque, a palha é doida O piloto é doido, ó, apesar Tá louco, tá louco Tá louco, tá louco Olha o desenho, rapaz, mano Tá louco Eles vão me ouvir falar nesse vídeo O bagulho é bonito, o bagulho é lindo, mas... Viu ver essa coisa, ó É... Ó... Olha ali, ó Olha o desenho aqui Olha o desenho aqui Ah, tá A vista passou lá por cima, ó Por cima, hein Ali é o... Interior Ali é a chave Muito bacana Ó, aqui já começou a chover, rapaziada Ó, que doideira Olha o tamanho Aqui tomou bem embaixo Nossa, tá molhando todo o nosso lugar, mano Vai queimar isso sim Nossa, tem meio que praia aqui Aqui é o pão, hein Mas você passa ali e se molha Já chega aqui e já tá seca Tá muito teixo Nossa A bateria tá acabando, rapaziada Tocou 4% Agora que mora Vai aguentar Nossa, olha a força É uma brutalidade O bagulho é bruxo, mano Voltamos pra aquela parte lá, ó Que tem água Vários coati Essa aqui é mais curta Ó, ó eles ali Ó os macacos ali em cima Ó os macaquinhos, mano Vou tentar gravar pra vocês verem Ó, coati embaixo Olha os macacos Ó que da hora Vou mostrar pra vocês Nossa, tem vários, mano Aí vem, aí vem A, o que tá bonito Ó, ó Ó, pequenininho Ó mais um ali Aqui em cima, ó Ó que da hora, mano Poxa, jogaram uma água, tá fechoso, não é ideia Uma garrafa de água fechada Não é que acabou Não viu Olha a desbrigada Marama da hora, hein Olha a cara dele Olha, sentou Bonitinho Olha, tem vários Olha, esses daqui, eles não querem saber de nada Vende aí Olha 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 que descendo Olha Eles já comem tudo, filha Eu dou pra eles, eles estão mandando pra dentro Aí eles vêm, pegam a comida e tacam a marcha, rapaziada Mas é isso, terminamos o nosso tour aí pelas cataratas da Argentina Cadê? Cadê? Olha que fofinho Olha o neném nas costas Vixe, tacou a marcha Bonitinho Olha, garrafa fechada Deixa eu encher a garrafa Mas é isso, rapaziada Esse vídeo já ficou muito longo Já vou finalizar por aqui Essas foram as cataratas da Argentina Vocês curtiram o vídeo, já sabem Deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto demais, rapaziada Valeu Olha que bonitinho Macaquinho nas costas dele aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Deitado É Fofinho Fofinho Fofinho